O foragido da justiça, ele escapou já de um atentado a bala, uma tentativa de homicídio a bala, escapou de uma tentativa de homicídio aí, onde tentaram matar ele com golpes de faca, ele escapou da morte novamente, e no momento que estava sendo socorrido para o hospital e pronto-socorro o João Paulo II, foi levantado ali a capivara e puxado o nome dele, e aí foi constatado que ele é foragido da justiça. Ele escapou da morte, mas não escapou da prisão. A reportagem é aqui, na tela da REMA. Um homem foragido da justiça de aproximadamente 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde da última terça-feira, dentro de uma residência abandonada, localizada na rua Vicente Fontoura, no bairro São Francisco, setor leste de Porto Velho. De acordo com informações que a vítima repassou para a polícia militar, dão conta de que ele estava na casa dele, quando dois homens, que ele não os conhece, invadiu o imóvel, e um dele descarregou um revólver nele, onde foi atingido no ombro e na perna. Mesmo baleado, ele saiu correndo para se salvar e foi perseguido, e levou cerca de oito facadas nas costas, e na sequência, a dupla criminosa fugiu do local, tomando um destino ignorado. A polícia militar rapidamente fez uma pesquisa nominal, onde foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor da vítima, que ele logo recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU, e foi levado para a emergência do Hospital João Paulo II, onde passaria por um procedimento cirúrgico, que posteriormente ficaria sob escolta da polícia penal. Não são as imagens que você confere aqui no programa, o Fora de Justiça, ele escapou de um atentado a bala, uma tentativa de homicídio, passou meses, ontem escapou da morte novamente, dessa vez uma tentativa de homicídio, onde o suspeito teria tentado matá-lo com golpes de faca, inclusive, olha aí, as imagens mostrando ele todo lesionado, ferido a golpes de faca, lesionado, e aí ele falou, eu escapei da morte de novo, aí o policial falou, qual que é o seu nome? E na pesquisa nominal, Claudinei, sabe o que aconteceu? Ele não escapou da prisão, tinha um mandado de prisão em desfavor do mesmo. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos, para a equipe do SAMU, encaminhado ao hospital e pronto-socorro João Paulo II, e após receber alta médica, ele será encaminhado ao presídio aqui da capital, foragido da justiça, escapa da morte por duas vezes, mas não escapa da prisão. Isso é a informação aqui no seu programa Rota Notícias.